Uma adolescente engoliu 5 gramas de cocaína antes de uma abordagem policial no norte do estado. Quem vai trazer os detalhes a respeito dessa notícia é a Sabrina Guiar, direto de Joinville. Bom dia, Sabrina. Que história é essa? Como é que foi essa ação? Pois é, bom dia. Que história, né? Olha, esse adolescente deu trabalho para os policiais. Isso aconteceu em Jaraguá do Sul, de acordo com as informações repassadas. Esse adolescente de 16 anos, ele tinha um mandado de apreensão. E aí, durante uma abordagem da polícia, na BR-280, ali em Jaraguá do Sul, ele estava em um veículo com outras 4 pessoas. Na hora em que o veículo foi parado, esse adolescente saiu correndo, largou pelo caminho 11 buchas de cocaína e também entrou numa mata. Os policiais foram atrás, fizeram o cerco e conseguiram apreender esse adolescente, que deu trabalho, inclusive ele resistiu à prisão. Os policiais precisaram usar até arma de choque, enfim, para conter. E aí, quando ele chegou na delegacia, o adolescente disse que tinha engolido 5 buchas de cocaína, 5 gramas de cocaína, melhor dizendo, e também algumas pedras de craque. Aí, os bombeiros voluntários foram acionados para os primeiros socorros e ele foi, então, depois voltou para a delegacia, já que ele tinha esse mandado de apreensão expedida. A polícia não informou por qual crime ele tinha esse mandado, trabalho, portanto, que segue agora ali por parte da polícia, né? Ainda falando de Jaraguá do Sul, a gente atualiza agora a situação, os trabalhos por parte do Ministério Público e até da Polícia também, da Operação Sinal Vermelho, que é aquela operação que envolve aí suspeitos por cobrar propina na hora de expedir ali a Carteira Nacional de Habilitação. O Ministério Público pediu a quebra do sigilo bancário dos investigados, envolvendo aí os proprietários de autoescola e também o policial civil, né? E aí, acusado também, suspeito, melhor dizendo, nessa situação. O promotor conversou com a nossa equipe ontem, deu detalhes do processo, que tem aí em torno de 600 páginas, reúne provas de acusação contra sete pessoas envolvidas com quatro autoescolas. Nós tentamos entrar em contato com os proprietários, os suspeitos envolvidos, aí citados, nesse caso, das autoescolas, mas não conseguimos resposta até então. E aí, esse trabalho que segue agora do Ministério Público, porque o promotor de justiça aguarda esses documentos para a quebra do sigilo bancário e também a perícia dos celulares desses envolvidos. O policial civil de 53 anos é um dos suspeitos, outras seis pessoas que são proprietários e instrutores, e foram denunciados por organização criminosa, corrupção passiva e ativa, advocacia administrativa e também crime contra a administração pública. Apenas o policial civil continua preso. Os demais respondem em liberdade porque, segundo o próprio Ministério Público e a Polícia, estão colaborando com a investigação. Nós voltamos ao estúdio do Santa Catarina no Ar.